Olá gente, boa noite a todos, uma boa Páscoa a todos que estão sempre conectados no canal da Nordeste TV e a Gazeta Popular. Vocês conhecem o nosso trabalho, nosso trabalho é um trabalho de utilidade pública, é um trabalho de servir a nossa comunidade de ação social. Esse que vos fala não é perfeito, não é melhor e nem pior do que ninguém. Mas, olha, a gente reside aqui no Bosque dos Sonhos, que é um bairro que fica aqui em frente à Escola Filomena de Azevedo, por trás da Clínica Instituto da Imagem, já há muitos anos, há mais de 15, há mais de 10 anos que a gente reside aqui nesse bairro. Foi feita uma piscina, a gente entende, a gente compreende que todos nós temos o direito de lazer, de ouvir uma boa música, uma música ao vivo. Claro que a gente entende isso, o problema são os extremos, o problema são os exageros. Veja nas imagens. Isso aqui é uma área residencial, tem que se respeitar, tem que se respeitar. Há muitos anos que a gente sofre com essa piscina aqui, com esse barulho ensurdecedor, não respeitam crianças, idosos, ninguém. Ninguém, isso aqui é um absurdo, é um absurdo. Olha aí, olha aí, olha aí. Hoje, a vizinhança não suportou o barulho ensurdecedor, um barulho muito alto, e ligou para a polícia militar, para a polícia conversar com o pessoal pedindo para baixar o som. Paulinho, ninguém aguenta isso mais não, Paulinho, são abusos aí. Me ensina aqui, quem é o responsável? Os vizinhos aqui, eu fico imaginando como é que estão esses vizinhos que moram aqui do lado, gente. Um pleno dia de domingo, domingo de páscoa, as pessoas querem ter um pouco de sossego, mas não suportam. Tem condições não, é uma coisa que as pessoas que estão nos assistindo agora, Paulinho, precisam entender que isso aqui é um bairro residencial, cara. Não é um bairro de bagunça não. Se querem fazer boate, danceteria, tem que ter paredes acústicas, para respeitar o direito dos outros. Ninguém está aqui impedindo que as pessoas se divirtam, né? Bom trabalho, meu amigo, bom trabalho para vocês aí, tá? Então, vamos esclarecer algumas coisas aqui. A piscina pertence a Francisco, um amigo nosso, o Tico, como é conhecido aqui em Santo Antônio, um colega de infância. Em 1980, que a gente já convive. Tico, sua família, seu falecido pai, muito conhecido nosso. Depois Tico foi embora para o Rio de Janeiro e também fui. Morei lá quase 20 anos da minha vida. E a gente sempre se via lá no centro da cidade. A gente sempre teve uma relação amistosa e até hoje, graças a Deus, essa amizade permanece. Porque, independente dos nossos defeitos, dos nossos problemas, nós temos a consciência de que aquilo que não queremos para a gente, a gente não quer para os outros. Ok? Então, hoje, todo mundo perdeu a paciência. Os vizinhos, como vocês estão vendo nas imagens agora. Há quantos anos nós moramos nesse bairro aqui? Mais de 10 anos, né? 15 anos, tudo mais. O que é que vocês estão achando desse barulho? O que é que vocês estão achando desse barulho aqui? Está demais. Está demais? Está demais, sim. Está, né? Está tirando a paz de vocês. Por certeza. Minha mulher é gestante para ganhar a mínima voz da tristeza que ela. Do lado da piscina? É encostado. É encostado. Está aqui o seu Manoel aqui também, que mora nos fundos ali, querendo vender o prédio, botou o prédio à venda, por causa desse absurdo. Por causa desse abuso. Gente, pelo amor de Deus. Olha, gente, preste atenção. Ninguém aqui é melhor do que ninguém, ninguém é dono da verdade. Mas o meu direito começa quando o seu termina e vice-versa que pessoas de idade, pessoas que não conseguem dormir, não conseguem ter sossego, por causa desse absurdo. A piscina fica aqui. Seu Manoel colocou ali a casa dele à venda, né? Um dos motivos é isso aqui, esse barulho abusivo, ensurdecedor. Está aqui até o meu amigo Paulo aqui, o Paulo que fez a abordagem agora, mora aqui também, o Paulo policial aqui, está vendo? O senhor está satisfeito com esse barulho aqui, seu Manoel? Está satisfeito com esse barulho aí atrás? Eu estou enjoado demais. Está, né? Está. Devia escutar mais baixo. Tem condições não, né, seu Manoel? É, tem que baixar isso. O senhor colocou até placa de venda, né, seu Manoel? Foi, para poder sair desse barulho. Entendeu aí? Agora, tem condições de uma coisa dessa, companheiro? Não, eu sou filho dele, eu acabei de chegar aqui, eu falei com minha mãe. Presenciou o abuso? Não tem condições de um negócio desse, não. Está aí, a Nordeste TV mostrando. E não adianta ficar com raiva, jogar piada depois, colocar áudios em grupos, porque a gente está com a razão, está com Deus. Nós estamos com Deus. Quem anda com Deus não tem medo de assombração. Não quero fazer nada aqui para prejudicar nenhum vizinho. Não quero. Se eu estiver prejudicando o meu vizinho, eu saio fora. Agora, uma piscina dessa que já vem aborrecendo as pessoas há muitos anos, e a gente pedindo, ligando, por favor, segura a onda. Se não parar com isso, vamos fazer uma baixa assinada e vamos ao Ministério Público. Porque isso aqui é um bairro residencial. Há de se respeitar as pessoas. Há de se respeitar o sossego das pessoas. Que fique claro. Como é que é, Marcílio? Você chegou aqui, como é que foi a história? Na casa dos meus pais, a gente estava assistindo uma reportagem aqui, ninguém entendeu nem nada o que estava, o volume. Não tinha condições, a altura é enorme. Então você acha que eu estou errado, Marcílio, em falar isso? Porque é certo. Eu acho que para botar um som alto, tem que ter uma autorização. E não estar prejudicando os vizinhos em relação a isso. É um verdadeiro absurdo. Ficaram chateados com esse barulho. E aí o Tico, dono, proprietário da piscina, nos procurou. Então vamos ouvir agora os áudios do meu amigo Tico. Pessoal, boa noite. Eu gostaria de passar isso aí para os vizinhos de perto da minha piscina. Em momento nenhum eu autorizei o som alto. O rapaz que alugou essa piscina para esse dia de hoje, ele falou para mim que o som era som de violão, ambiente. Jamais eu aceitaria que colocasse paredões para poder chegar a atrapalhar os vizinhos. Viu? O meu vizinho. Em momento nenhum eu autorizei. Eu conheço o Marco Júnior tem muitos anos, desde a infância. E graças a Deus nunca tive problema com ele, nem com ninguém, nem com o vizinho meu também. Então, estou só passando para vocês. Ele vai botar no relatório dele, mesmo porque eu não autorizei, de forma nenhuma. Desculpa para todos os meus vizinhos. Pode ter certeza que eu vou começar a ver para quem é o alugar e fazer o acompanhamento. Se vai botar paredão ou não. E aí eu não aceito. Aí eu mesmo peço, por favor, para desligarem. Então está aí, está esclarecido. A nossa cidade, ela vem crescendo de forma desordenada. Nós temos diversos bairros aí tomados pelo mato, infelizmente. E outras, muitas pessoas não sabem o que é respeitar o direito dos outros. Onde não há lei, não há transgressão. E o que está escrito lá na bandeira do Brasil? Ordem e progresso. Se não houver ordem, não tem progresso. Eu sou do tipo, eu sou de uma época que se jurava bandeira, que se cantava o hino nacional, que se respeitava pai e mãe, que se respeitava diretor, professor, colega de sala. Eu sou dessa época, que se respeitava os mais velhos. Se você não concorda comigo, é um direito seu. Mas esse é o meu direito, porque o seu direito começa quando o meu termina, e vice e versa. Ok? Então, esperamos que essa turma que, posteriormente, for alugar essa piscina, tenha respeito com as pessoas idosas, pessoas que estão vendendo suas casas, porque não suportam mais o barulho. Tenha o respeito, por favor, não só aqui no bosque, mas em qualquer outro lugar desse Brasil, ou da nossa cidade de Santo Antônio do Salto da Onça. Há de se respeitar, porque se você usa a descarga livre de uma moto, ou você aumenta o som de um paredão, você pode afetar os tímpanos de uma criança, de um recém-nascido. Você gostaria que acontecesse isso com o seu filho? Com o seu neto? Então, por favor, não fique com raiva, não fique chateado, porque esse é o nosso trabalho. Trabalho da Nordeste TV, como diz o meu amigo Júnior, que veio para ficar. Obrigado, Tico. Deus abençoe sua vida, seu trabalho, sua empresa, e a nossa amizade continua. Também, espero que o moço aí que alugou hoje a piscina não fique chateado, nós não somos inimigos de ninguém. Mas, por favor, veja o lado dos vizinhos, das crianças, e dos velhinhos. Fiquem com Deus. Uma ótima Páscoa. Olá, quando pensar em saúde, pensa na clínica Biolab, principalmente com esse surto de pandemia e tantas outras enfermidades. A clínica Biolab está instalada aqui em Santo Antônio desde 2014. Uma clínica que tem sido referência em, principalmente, exames, e a entrega no mesmo dia. Você pode procurar a clínica Biolab aqui de segunda a sexta, das 6h às 17h, aos sábados, de 6h a meio-dia. E agora tem novidade. A clínica está investindo no novo equipamento que faz exame de sódio e potássio. Quem faz esses exames, ganha gratuitamente o exame de cloro. Então, não fica aí, gente. Nós temos especialidades aqui, ó. É muita coisa boa. E um preço acessível. Um preço que cabe no seu bolso. Um preço popular. Faz contato. O telefone está aqui na legenda. Aguardamos a sua presença aqui em Santo Antônio, na clínica Biolab, que fica às imagens da 003, saída para São José do Campestre, em frente à Academia Corpo e Forma.